O governo de São Paulo exigirá passaporte da vacina em aeroporto se o governo federal negar. Vamos ver aí o vídeo, pode rodar, por favor. O governo de São Paulo encaminhou ofício ao Ministério da Saúde solicitando a adoção imediata da comprovação de vacinação para os viajantes que chegam ao Brasil. E é um procedimento equivalente ao que outros países têm feito. Esta é a forma correta de agir, de prevenir. E isso é um procedimento que poderá ser adotado aqui em São Paulo, sim, caso nós não tenhamos uma reversão da posição do governo federal. E o prazo limite é o próximo dia 15 de dezembro. Se até 15 de dezembro o governo federal não adotar o passaporte vicinal, São Paulo vai adotar. E todos os estabelecimentos em Nova Iorque exigem o passaporte. É um procedimento normal e rápido. Você tem no seu celular, é um procedimento que leva poucos segundos e ninguém se incomoda com isso, porque as pessoas entendem que a proteção à vida é mais importante do que qualquer outro sentimento. 30 segundos para cada um para comentar isso aí que nós precisamos, estamos devendo um intervalo. O Paulo Cabalcani. Mais uma vez o Dória com esse negócio de... Outra vez ele falou lá em Dubai, só que ele falou lá no meio de uma roça, coitado. Quem já esteve aqui em Dubai? Lá no sertão. O pessoal deu risada até, né? Eles não sabiam se ele estava falando de Dubai ou se ele estava falando de adubar alguma coisa. Agora ele me fala de Nova Iorque que ninguém vai ficar ofendido. Porque você mora em Nova Iorque? Deve ir muito em Nova Iorque. Claro, ninguém é muita gente. Tem muita gente que não concorda. É um hipócrita, né? É um hipócrita. Eu acho assim, existe um governo federal, existe um supremo, nós temos que tomar decisões. Essas decisões têm que ser respeitadas. Porém, esse negócio de limitar, ir e vir, isso é contra a Constituição, sabe? Não tem nada comprovado ainda. É uma cantilena, essa é a grande verdade. É uma cantilena, é uma converseira em cima de um vazio que não leva a lugar nenhum. Moisés Cruz vai se preparar para falar enquanto o Josinério fala. Rapaz, o interessante é a posição aqui do Samuel, que é o até respeito, né? Mas se a gente levar em consideração a Flórida e a Elagina totalmente diferente. Pessoal, nós já estamos há dois anos nisso. Pelo amor de Deus, cara. Não é uma coisa que chegou agora. Todas as vezes que mete lockdown na cidade, no estado, Rondônia, quando mais aumentou nossos casos de infectados em Rondônia, foi no lockdown. Pelo amor de Deus, está na cara já. Quando fecha a aglomeração que o Samuel foi, eu sou contra a festa. Agora, eu aqui, eu nunca falei contra, o Samuel fala contra, eu não. Se eu estivesse naquela festa e você batesse uma foto de mim lá, sem máscara, é normal. Agora, do Samuel que critica, o Dória desce o pau e fala mal de aglomeração. E o cara é o primeiro a fazer aglomeração, que é comparar a aglomeração de Bolsonaro. 7 de setembro, a curva estava descendo em 7 de setembro. E outra coisa, Bolsonaro nunca defendeu o lockdown. Bolsonaro nunca foi na televisão dizer, fecha as coisas. Ah, pelo amor de Deus, não se compara não, gente. Muito bem. Bom, vamos ouvir o comentário do Samuel. Pessoal, a gente observa aqui uma pobreza semântica. Já ouvindo de algumas pessoas que participaram do debate, parece que não leem nada. O que está em análise agora, em objeto, é a vacinação ou a não vacinação. Vou dar uma aula aqui para ajudar o Josinelli a passar na segunda fase do exame da ordem, já que ele vai fazer em direito constitucional. No capto do artigo 5º da Constituição de 88, nessa ordem cronológica, é colocado lá, sabe em que em primeiro lugar? A vida. A vida das pessoas tem que ser portada em primeiro lugar. E durante a pandemia faz, se necessário, tomar a vacina. Então, se você ama o seu próximo, independentemente de ser agnóstico, ateu, etc., tome sua vacina. Depois, vem a liberdade. Subdiariamente, meus irmãos, sabe o que vem? Vem a segurança e, por seguinte, outros pressupostos. Então, não existe liberdade sem defender a vida. E se você ama o seu próximo, quer que a economia volte ao normal, tome a vacina, porque só através da vacina, a gente vai conseguir minimizar esse transtorno da pandemia do Covid. Zezinho, por favor. Primeiro, quero parabenizar a Chico Holanda, que é bolsonarista raiz, mas fez hoje um comentário defendendo a vida e as vacinas. Parabéns, Chico. Isso é um posicionamento de que tem a liberdade e quem defende a vida. É isso mesmo. Mas vamos lá. Olha, Dória, ele foi perfeito. Se o governo federal não tiver nenhuma atitude, ficar na inércia, não defender o passaporte da vacina, que todas essas falas, Edivaldo, vão ser gravadas. Ano que vem, esse bando... Bando não, que é falta de respeito. Eu quero pedir desculpa. Essa loucura desenfreada que a gente está vendo aí desses extremistas da direita vão cair por terra. A máscara vai cair. Eu quero ver qual o discurso deles ano que vem. Ok. Quero mandar um abraço ao doutor Joacir Loura Júnior, que está assistindo ao programa. Ele diz assim, depois de algum tempo sem ver o programa, hoje na audiência dos amigos. Meu amigo, os países sérios do mundo estão exigindo o passaporte da vacina porque o Brasil tem que ser diferente para ficar um espaço livre para os turistas do mundo inteiro infectar o nosso povo. E a Anvisa já sugeriu que seja cobrado o passaporte da vacina e o governo federal nada. Moisés, por favor. A Constituição, no seu artigo 60, no parágrafo 4º, ela diz que a liberdade individual é uma causa pétrea. Sabe o que é causa pétrea? Você que está aí do outro lado, meu ouvinte. É aquilo que é difícil. Não pode ser modificado. Pode até ser mudado para melhor e não para pior. Então a liberdade está prevista na Constituição. Nós temos um doutor aqui do lado, que é o Samuel, e ele sabe do que eu estou falando. Com relação ao Dória, o Dória é um farsante que está dando 2%. Ele quer crescer e quer viver fazendo contraponto ao Bolsonaro. O Dória não vai para lugar nenhum e todo mundo já sabe disso, ele também já sabe disso.